Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unicamp. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. Um telefone celular custava R$ 2.000,00 em janeiro. Em abril, seu preço foi reajustado 10%. Em junho, o preço foi novamente reajustado em 10%. Numa promoção em novembro, o Rogério finalmente comprou com desconto de 20% o celular. Quanto ele pagou pelo aparelho? Então bora lá, gente. Vamos pensar. O celular custava R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Ao aumentar 10%, pensa no seguinte. Eu tenho 100%. Quando eu aumento mais 10%, eu passo a ter 110%. Ou seja, aumentar 10% equivale a multiplicar por 1,1. Por quê? Porque 110% é 110 dividido por 100. E 110 sobre 100 dá 1,1. Depois, ele diz que em abril, em junho, aliás, foi reajustado novamente em 10%. Então, vezes 1,1 de novo. Eu tenho 100% e aumentei 10% em relação ao anterior. E aí, depois, ele fala que comprou em novembro com desconto de 20%. Então, pensa comigo. Se eu tenho 100% e tiro 20%, eu passo a ter 80%. Ou seja, 80% equivale a multiplicar, aliás, um desconto de 20%, equivale a multiplicar por 0,80. Muitos vão pensar o seguinte. Subiu 10, subiu 10, descontou 20. Mesma coisa. Alternativa C. Só que não. Por quê? Porque, ao fazer essa conta aqui, você obtém o seguinte. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. E 1,21 vezes 0,8, deixa eu multiplicar aqui, ó. Vezes 0,8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, dá 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Então, dá 0,968. Então, o valor pago será os R$ 2.000,00 vezes 0,968. Então, bora lá. 0,968 vezes 2.000. Dá 0, 0, 0. 2 vezes 8, dá 16, sobe 1. 2 vezes 6, 12, com 13, sobe 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19. 3 casinhas, corto esses 3 zeros. 1,936, que corresponderá à alternativa B. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 10.